O editorial Jota fez um levantamento sobre o voto dos moradores de bairros com maior vulnerabilidade social de Porto Alegre Os critérios utilizados para selecionar os 11 bairros foram os de abastecimento de água, esgotamento sanitário e analfabetismo Pelo levantamento, o candidato Sebastião Melo do PMDB teve 33,2% dos votos, somando mais de 14 mil eleitores O segundo colocado foi Nelson Marquesan Jr. do PSDB, que teve 19,9% dos votos, totalizando mais de 8 mil eleitores